Olá, confira agora os destaques do Jornal da UFES desta terça-feira. A universidade realiza encontro de tecnologia social, meio ambiente e inovação. Projeto, leituras e interpretações do Brasil aborda escravidão e aculturação no país. E mais, fique atento porque começa hoje o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito. As matérias completas do Jornal da UFES vão ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, é só acessar nosso portal radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.